Tum-tchá, 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 tum-tchá Fazer papai e mamãe não quer, ela só quer de quatro E quando eu fico excitado é limpinho no rabo Fala baixinho, põe bem devagar Pra não machucar, pra não machucar Essa novinha é infernal, chupa sem parar Essa novinha é infernal, senta sem parar Essa novinha é infernal, desliza no piru Quando eu falo de quatro é limpinho no cu Essa novinha é infernal, infernal Fazer papai e mamãe não quer, ela só quer de quatro E quando eu fico excitado é limpinho no rabo Fala baixinho, põe bem devagar Pra não machucar, pra não machucar Essa novinha é infernal, chupa sem parar Essa novinha é infernal, senta sem parar Essa novinha é infernal, desliza no piru E quando eu falo de quatro ela empina o cu Essa novinha é infernal, chupa sem parar Essa novinha é infernal, senta sem parar Essa novinha é infernal, desliza no piru E quando eu falo de quatro ela empina o cu Essa novinha é infernal, chupa sem parar Essa novinha é infernal, senta sem parar Essa novinha é infernal, desliza no piru E quando eu falo de quatro ela empina o cu Essa novinha é infernal, desliza no piru